E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você a primeira corrida minha aqui no modo online no Fórmula 1 2020. A gente vai correr em Abu Dhabi e ter uma volta de Qualify e mais 5 voltinhas. Essa aqui é uma das partes mais importantes, é onde a gente carrega a configuração de tonagem. Eu entrei no modo tomada de tempo e baixei as configurações de tonagem de todas as pistas. Só fiz até uma alteração no diferencial, né? Porque eu jogo no controle, então você não pode usar um diferencial muito alto, pelo menos pra mim, tá? Porque eu perco muito fácil o controle do carro quando eu uso o diferencial lá em cima. Vamos lá, essa aqui é a volta de Qualify pra definir a posição que eu vou largar na corrida, né? Muito importante você saber todos os limites da pista. Essa é a primeira vez que eu corro aqui, eu não conheço todos os limites desse circuito aqui. Então, eu tenho que ser rápido e ao mesmo tempo tomar cuidado pra não ser muito agressivo. Travei a roda ali, já acusou que eu tô sem o freio ABS. Tô usando o controle de tração no médio. Eu tava correndo sem controle de tração, todo toquezinho que eu tomava o carro rodava. Então, no modo online eu tô ligando o controle de tração no médio, porque o pessoal é bem agressivo no modo online. É por isso que é muito importante você aprender todos os limites da pista pra você ser o mais rápido possível na sua volta de Qualify. Pra você largar entre os cinco primeiros. Porque o pessoal do Fórmula 1, eles não deixam barato, eles não entregam a posição barata. O pessoal é bem agressivo, você tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que quebrou a aça já era. Então, você tem que ser bem cauteloso. Tem que conhecer o traçado, tá? Eu não conheço o traçado dessa pista. Como você tá vendo aqui, eu não tô arriscando muito nas zebras. Porque se eu sujar a volta aqui, já era o largo lá no fundão. Então, eu prefiro arriscar mais, esquentar um pouco o pneu aqui travando ele. Do que arriscar uma zebra aqui e acabar sendo desclassificado do Qualify. É por isso que é muito importante você, no modo campanha, arriscar mais. Pra você ver até onde é o limite da pista. Pra você ir pro modo rival. E... modo rival por Qualify. E conseguir uma boa posição. Vamos ver aqui qual foi a posição que eu peguei aqui. Pegou um terceiro lugar, muito bom. Esperava um sexto lugar, né? Eu errei ali no finalzinho, mas tá de boa. Beleza, já estamos nos preparando aqui pra corrida. O pessoal tá carregando ali. Tem que tomar cuidado dessa primeira curva aqui. Eu vou arriscar mais, porque o pessoal que tá lá atrás, a galera não perdoa. Galera meta a porrada mesmo, tá? Depois, eu vou trazer outros vídeos, tá? De Fórmula 1, de corrida online. É por isso que é muito importante. Deixa o like, manda o salve aí nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aí do canal. Tem uma assistência que o Rangel, do canal Arte Games, vai passar pra mim, testar no modo online. Ele diz que faz uma diferença muito boa. Ele diz que é tipo um Forza Motorsport, controlando o carro. E eu quero trazer depois desse vídeo aqui, tá? Depois que a gente atingir a visualização dele. Acho que eu vou dar um desconto. Se der 900 visualização esse vídeo aqui, eu trago um próximo vídeo de corrida online com essa assistência aí que o Rangel falou pra mim. Vamos lá. O cara aqui tá fechando bem. Tem que tomar cuidado pra mim não quebrar a asa, né? Terceiro lugar tá na cola ali também. O quarto, né? Eu tô em terceiro. Eu nem acredito. Primeira corrida aqui nesse circuito já tá em terceiro lugar. Tentar pelo menos manter essa posição aqui, tá? Como você tá vendo, eu sou com o novo designer da Mercedes, tá? Muito legal esse design aqui. Pneu vermelho. Como são poucas voltas, são só cinco voltas, tá? Tô usando ali a mistura padrão. Tô correndo. Eu tô só gerenciando a mistura padrão e a mistura rica. Eu vi que o pessoal tava dizendo pra mim que é muito bom colocar na mistura econômica na saída de curva. Porque aí você não vai ter uma sobrecarga muito grande pro... Principalmente pra mim que tô usando o controle de tração aqui. Se eu saio com a mistura rica de uma curva, ele vai segurar muito. O controle de tração do Fórmula 1 segura demais. Só que o pessoal fala que o Fórmula 1 2019 é muito mais fácil comparado com o Fórmula 1 2020 pra segurar o carro sem controle de tração no controle, tá? Eu tô jogando no controle do Xbox aqui. Primeiro setor fui rápido. Esse cara aqui tá segurando bem. Tá segurando. Ele é o dono da sala. Eu não vou ser muito agressivo com ele senão ele vai me expulsar da sala. Ativei aqui o modo de ultrapassagem. Mistura rica. Consegui passar de boa. O cara que tá lá na frente, ele tá... Esse cara que tá na frente aqui, ele conhece bem as pistas porque é um cara que corta caminho pra caramba. Como você tá vendo, o cara... O cara tá do lado de fora da pista ali. Com certeza ele não deve tá tomando tantas punições porque o cara tá tranquilo. Vou tentar encostar nele porque geralmente esses caras que ficam cortando caminho, os caras cortam caminho, mas mesmo assim... Olha lá. O cara tá cortando caminho, mas mesmo assim ele não consegue se afastar, tá? Eu tô pegando... Eu tô assistindo alguns vídeos, né? Do pessoal que faz o modo campanha. E eu tô percebendo que tem muitos pontos onde a galera corta caminho, principalmente em Monza. Eu fiz só uma volta rápida em Monza, cara. Eu fiz um 20 baixo. O cara fez 19. Aí eu fui seguir esse cara... Olha onde é que o cara tá indo. Eu fui seguir esse cara que fez 19 e eu percebi que, mano... Tem umas zebras assim que os caras metem o louco. Volta rápida. O cara já bateu minha volta rápida. O cara bateu ali. E a asa dele já era. Nossa, o cara cortando caminho. O cara ainda bateu. Olha só. Já era o carro dele. Não consegue segurar mais, ó. Nossa, que vacilo, cara. O cara cortando caminho ainda bateu. Vai perder a posição. Fórmula 1 é louco demais. Se você encostar a asa e quebrou, já era, né? Agora é tomar cuidado pra ele não me matar. Já era. Primeiro lugar. Aí é bom demais, hein? Só tentar manter. Falta duas voltas pro final da corrida. Já deixa o like aí pra me trazer outras corridas online de Fórmula 1, tá? Bom demais. Só manter agora. Ativei o modo de ultrapassagem. Mistura rica. Eu não entendo muito aqueles 0.38 voltas com a mistura rica, tá? Eu fico gerenciando, às vezes, porque eu... Geralmente, no final da corrida, eu vejo que a galera... Eu tenho que colocar na mistura econômica, às vezes, tá? Tô tentando evitar isso. E o pessoal já chega e já passa aí fácil. Então, o pessoal tem um gerenciamento muito bom. Tem que tomar cuidado. Na última corrida de Fórmula 1, o Kivet foi tentar gerenciar o... Acho que ele foi gerenciar o combustível. E foi bem numa curva, cara. Que ele pegou, encostou na zebra, rodou e bateu. Então, o gerenciamento de combustível tem que ser nos momentos, assim, onde você... Principalmente, estar em linha reta, tá? Pra você não errar igual ele. Errou feio. Errou rude, tá? Aquele erro do Kivet ali é um erro muito amador. Porque mexer na mistura, bem na hora que você vai entrar numa curva, velho, é loucura. Eu percebo que o Lance Stroll também, ele fica mexendo, gerenciando bem na entrada da curva. É muito perigoso, então tem que tomar cuidado no gerenciamento de combustível. Tenta mexer no combustível na entrada de curva. E na saída, de preferência, quando você está em linha reta, você volta pra mistura rica de novo, tá? Pra você não der pane seca. No começo do jogo, nossa, eu tava dando muita pane seca, velho. Do nada, no final da corrida, eu tava perdendo as posições. Por quê? Eu tava deixando só na mistura rica. Eu tinha feito uma configuração interessante também. Na redução de marcha, ele caía pra mistura econômica. Aí, na hora que eu ia pra reta, eu jogava pra mistura rica. Aí, reduzia mistura econômica. Aí, acelerava de novo, eu colocava a mistura rica. Tava interessante essa configuração. Eu recomendo você fazer um teste, tá? Por exemplo, eu uso o botão B pra reduzir a marcha. Aí, eu coloquei, no momento em que eu reduzo a marcha, ele joga pra mistura econômica. Entendeu? Aí, eu tô na curva. Curva de baixa velocidade. O carro não vai ter uma sobrecarga de potência. Ele vai sair com mais gripe, né? Aí, quando ele tava em linha reta, eu jogava na mistura rica. Deixa aí nos comentários, você que tem mais experiência de Fórmula 1, o que você acha dessa estratégia que eu fiz? De colocar... Vou repetir de novo. Na hora que eu reduzo a marcha, ele já joga automaticamente na mistura econômica. Porque eu vou dando um toquezinho pra reduzir, ele joga na mistura econômica. Eu tirei isso. Aí, depois que eu vou saindo, aí eu, com a setinha, eu jogo pra rica. Porque no modo online aqui, o único gerenciamento que eu tô tendo é na mistura, né? E o modo de ultrapassagem, eu coloquei no RB, como você tá vendo ali. O carro tá acusando ali que o combustível está acabando. Ele tá a 0.18, 17 voltas. Eu pensava assim, não. O carro tem 15, tem 14 voltas ainda. Então, deixa na rica aqui. Ah, tá. Tem um retardatário ali, ó. Então, eu tava achando que era isso. Não, o carro tem mais 15 voltas aqui pra fazer. Só que não, velho. Às vezes, você deixa na rica e acha que você tem um monte de voltas pra fazer. E o carro, de repente, acaba o combustível. Eu não entendi muito como é que funciona isso. Eu não achei conteúdo, o pessoal falando sobre isso, tá? Até o controle de tração que eu tava andando sem. Foi eu mesmo que aprendi a jogar sem controle de tração. Porque eu não achei conteúdo no YouTube. Se qualquer coisa, eu posso até trazer como que eu fiz pra aprender. Jogar sem controle de tração, tá? Eu posso trazer pra você e focar aí. Você que só joga Fórmula 1. Eu achei easy, velho. Beleza, terminou a corrida aqui. Consegui ganhar. Finalmente, primeira corrida no modo online. Já com a vitória. Muito bom. Então, é isso. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva pra aproveitar todas as dicas. E até a próxima corrida online no Fórmula 1 2020. E até a próxima corrida online no Fórmula 1 2020. E até a próxima corrida online no Fórmula 1 2020. E até a próxima corrida online no Fórmula 1 2020. Obrigado.